Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trago a resenha atualizada do BB Cream da L'Oreal. Já tem resenha desse produtinho aqui no canal, eu postei em 2013. Tem muito tempo, inclusive eu era mais tímida, a iluminação não tava lá, essas coisas. Esse BB Cream tem 50ml, caixinha assim, vou aplicar na metade do meu rosto. E o porquê desse produto tá aqui novamente? Por que vocês pediram? Por que vocês comentam sobre ele em cada resenha de BB Cream que aparece por aqui? Depois que acabou, não comprei novamente, eu tenho esse hábito de não ficar recomprando o produto por mais que eu goste. Até pra que eu possa conhecer outros produtos, trazer pra vocês e assim não ficar acumulando muita coisa. Mas esse foi uma das exceções, assim como o corretivo da Natura que eu também recomprei. Esse é um dos poucos produtos que eu vejo que se manteve no mercado por tanto tempo e até hoje muita gente comenta. Quanto a sua embalagem não mudou em nada, a mesma coisa, caixinha, apresentação. A única coisa que mudou é que eles lançaram uma versão menor de 30ml e o FPS agora é 20 antes, era 15. Paguei R$29,90 na versão de 50ml no mercado Guanabara. Só não consigo entender o fato da versão de 30ml ser o mesmo valor que essa ou até mais caro. Já vi em alguns lugares R$34,90 versão menorzinha. A primeira vez que eu comprei esse produto, eu comprei na cor média. Só que dessa vez eu testei e gostei mais da cor clara. Infelizmente eles mantêm a pouca quantidade de tonalidades, então só tem clara, média e escura. Produto que promete hidratar a pele, suaviza imperfeições, uniformiza e ilumina, ação anti-brilho e protege dos raios UV. Vou aplicar apenas na metade do meu rosto pra gente poder fazer essa atualização. Na outra metade eu vou aplicar as outras opções de bebês que eu vi que muitas de vocês pediram. A textura é um produto líquido. Vou aplicar com o pincel. Vocês já vão conferir na tonalidade. Uma das coisas que eu vejo muita gente comentar é o quanto esse produtinho puxa pro laranja. E gente, eu vou falar pra vocês que pelo menos essa tonalidade eu não percebi que ficou tão laranja. A cobertura desse produto é excelente. E eu julgo dizer que tem bases que não chegam nem perto dessa cobertura que esse bebê dá. E ao mesmo tempo esse acabamento natural, esse resultado de pele mais natural. Tô aplicando com o pincel, inclusive lavei todos os meus pincéis de base pra poder fazer essa comparação. Que dessa forma não vai ter interferência, diferença. E vocês avaliam o resultado com o mesmo instrumento de aplicação. Sei que quem me segue não é mimizenta. Mas de vez em quando sempre aparece gente pra polemizar. Principalmente resenha de base BB Cream. Seja pra reclamar da forma da aplicação. Seja pra reclamar. Mas enfim, como eu não quero polêmica. A gente tenta atender a todos. Ó, diminui um pouco a iluminação. E me aproximei mais de vocês pra que confiram melhor a pigmentação, a cobertura, a tonalidade. A cobertura de leve pra média. Vocês veem que eu consigo ver as pintinhas. A gente também não espera nenhuma cobertura muito alta. Até porque a gente tá falando de BB Cream. Acho que ela seca bem rápido. Tem esse acabamento opaco. E sinceramente essa tonalidade eu não percebo que ela oxida muito. Esperei alguns minutinhos aqui pra gente fazer o teste de transferência. Vou pressionar bem. Praticamente nada. Só um pouco aqui em cima. Que é a área perto do nariz. Lembrando que minha pele é uma pele normal. E ultimamente eu tenho percebido que ela tá mais pra mista. Provavelmente pelo tempo, pelo calor aqui no rio. Percebo uma oleosidade maior nessa zona T. Vou fazer o teste da água. Com a da L'Oreal. Opa. Molhando tudo aqui. Dá uma manchadinha, né? Deixa eu esfregar o dedo aqui. Dá pra ver? Não sai. Deixa eu fazer um ventinho aqui pra secar de novo. Mas ó. A água saiu claro. Agora a gente vai comparar com uma outra versão. É o BB Cream Super Bebê 10 em 1 da Maybelline. Também já tem resenha aqui no canal. Todas as resenhas eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Se vocês quiserem ver mais detalhes específicos sobre cada um deles. Embalagem de bis na linha também. A proposta basicamente é quase a mesma. Mas eles acrescentam mais detalhes. E pra gente ficar mais tentada, né? Descobertura perfeita. Pele impecável. Uniformiza o tom de pele. Suaviza imperfeições. Não obstrui esporos. Efeito anti-brilho. Textura veludada. Hidrata suavemente. Oil Free FS 15. Da Maybelline tem 30ml. E da L'Oreal tem 50ml. A versão da Maybelline também conta com apenas 3 tons de BB Creams. E a minha versão da Maybelline também é clara. Que inclusive foi a única que ficou bom no meu tom de pele. Que eu gostei. A média ficava muito laranja. Essa também tem o fundo alaranjado. Porém fica um pouco mais suave no meu tom de pele. Textura também é líquida. Bem similar ao da L'Oreal. Vou aplicar aqui desse outro lado. E aí vocês vão observando quanto a cobertura. Na minha opinião a cobertura é boa. É o suficiente. Pra quem gosta de uma maquiagem mais leve. Pro dia a dia. BB Cream da Maybelline aplicado. Para um BB Cream na minha opinião tem ótima cobertura. Tem uma boa semelhança com o BB Cream da L'Oreal. Também tem uma ótima duração, fixação. Eu paguei R$39,90 na drogaria Venance. Menos quantidade e R$10,00 mais caro que esse daqui da L'Oreal. Que vem com 50ml. Já deu um tempinho. Vamos fazer um teste da transferência. É um pouquinho. Mas bem pouquinho mesmo. Eu não sei nem se na filmagem vai aparecer. Muito pouco. Teste da água. Ó, a água tá saindo clara aqui. Não tá. Ó, no dedo não tá saindo nada. E não derreteu. Tô removendo esse lado aqui que eu apliquei da Maybelline. Porque nós vamos aplicar mais duas opções. E vou manter o da L'Oreal por aqui. Agora a gente vai conferir a aplicação do BB Cream da Latika. De todos é o que possui maior FPS. Essa é a versão de 44 FPS. Também só possui três opções de tonalidades. Eu não sei o que acontece com essas marcas. E a minha cor é o Beige Médio. Na verdade, a minha tonalidade seria Beige Claro. Mas na época que eu comprei não tinha o Claro. Só tinha o médio. E aí adquiri assim mesmo. E uso sem problema algum. Quando eu fiz a comparação de todas essas tonalidades. E vi o quanto o Beige Médio é escuro. Ele de fato é bem escuro comparado aos outros. De todas, na minha opinião, é a embalagem mais bonitinha. Embalagem de pumping. 30 gramas de produto. E também já tem resenha aqui no canal. Possui vários benefícios. Um deles é efeito clareador. E promete hidratar a pele, clarear, uniformizar. Ela é bem cremosa. Não é uma textura muito líquida. Ó, vocês vão ver o quanto a sua pigmentação e textura é encorpada, ó. Esse é o bebê que tem mais cobertura, na minha opinião. Possui uma fragrância também bem característica. Eu não me incomodo. Eu acho uma fragrância boa. Olha o quanto esse produto cobre. Pra quem tem pele de normal, a seca, até mista. Esse viço fica maravilhoso. Como ele tem essa textura um pouquinho mais cremosa. Ele acaba acumulando um pouco nas linhas finas. Mas é bem de leve. Ó, esperei passar um tempinho pra secar, pra mostrar melhor pra vocês. E esse acabamento mais lustroso se mantém. Que ela dá uma oxidada, mas não é uma oxidada por laranja. Mas eu confesso pra vocês que não é algo que me incomode. Eu consigo usá-lo tranquilamente. Quem me acompanha, já viu, já usei várias vezes. Aplico um corretivo mais claro e fica perfeito. Não dá pra perceber esse tom mais escuro. Comparado aos outros, eu tenho certeza que ele vai transferir. Então esse é o da Latica. Transfere. Talvez se eu tivesse aplicado uma quantidade menor, eu acredito que ele não transferiria tanto. Na época que eu comprei, foi quase assim, pouco depois de ter lançado. E eu paguei R$49,90. Se eu não me engano. Hoje em dia ele tá na faixa de R$60. Valor bem salgado, né? Então vai muito do que você tá em busca. Se você quer um produto que dê esse acabamento mais bonito. Sua pele é mais seca. Vale você analisar antes e aí investir. Fazer o teste da água aqui na versão do Latica. Ó, o bebê não derrete. Quando ele transfere um pouco pro dedo. Bem pouquinho. E comparado ao da L'Oreal, visivelmente mais brilhoso. Tem mais cobertura. Eu não vou nem analisar muito essa questão da oxidação. Porque assim, eu não acho que ele oxide muito. A questão é que eu tô mais clarinha e o médio de fato é mais escuro. Diria que o lado da L'Oreal, de fato, é pra todos os tipos de pele. E já o da Latica, mais específico pra quem tem pele normal, a seca. Por último, a gente vai comparar com o BB Cream da RK by Kizu. Super fixo. Sua resenha apareceu bem recentemente por aqui. Ainda está fresco na mente de quem já conferiu. A embalagem também é de bisnaguinha. De todos é o que tem menos ml. 28 ml. FPS 15, assim como o da Maybelline. Aqui diz toque seco, uniformiza a pele, suaviza imperfeições, disfarça os poros, protege dos raios UV. RK by Kizu também oxida. E ele, assim como o da Maybelline, ele puxa pro fundo alaranjado. Mais um pincel limpinho aqui pra resenha. E essa textura é bem cremosa, hein? É bem encorpada. Ó, vocês já notam que tem um fundo bem amarelado. Quando oxida, ele puxa mais pro laranja. Textura cremosa, mas é um pouco menos do que a da Latica. Mas não é tão hidratante quanto o da Latica. Esse produto também tem um acabamento mais pra sequinho. Não tanto quanto o da L'Oreal e o da Maybelline. Mas eu percebo que ele é um meio termo. Ele é um mate sequinho, mas não tão seco. A cobertura se assemelha bastante com o da L'Oreal. Só sinto que ele oxida mais. Legal papelzinho aqui. Teste de transferência. Ó, não conta transferência. Não se tinha que transferiu. Se transferiu foi algo bem sutil. Teste da água. Descorrendo transparente. Passar o dedo. Nada de manchado. Nem escorrendo. A sua cobertura é leve pra média. Não é tão média. É uma cobertura bem natural, dia a dia. Paguei R$25,00 nesse produtinho, numa loja de cosméticos. Vocês conferiram aí sobre a oxidação. Apliquei no dorso do meu braço. Apesar de ser um pouco mais claro. Mas de qualquer forma, acredito que dê pra vocês analisarem bem. Com relação a pigmentação e o fundo de tonalidade de cada BB Cream. Particularmente gosto de todos que eu mostrei aqui pra vocês. Mas eu preciso dizer que o campeão, seja custo-benefício, acabamento, tonalidade, é o da L'Oreal. Lógico que as opiniões serão diversas. Até porque, como eu sempre comento, cada um tem sua experiência. Cada um tem seu tipo de pele. Na minha opinião, na minha pele, a sua cobertura continua perfeita. O acabamento, a duração. Espero que esse vídeo comparativo te ajude, de certa forma, a analisar antes de adquirir. Se você não tem ou tem vontade de adquirir um desses BB Cream. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aqui seu gostei. Compartilha com a gente sua experiência. Se você já testou um desses produtinhos. Que é muito importante. Assim, todas ficam a par não só da minha experiência, mas de vocês também. E aí a gente vai trocando ideia e opinião sobre o produto. Então foi isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.